Oi gente, hoje eu tô aqui finalmente pra falar de uma coisa que eu tava muito ansiosa, que é a loja nova Sim, a loja Pracing Wonderland, que é a loja tudoparamakiagem.com.br Minha loja está no ar, linda, maravilhosa, perfeita, salve, salve, tudo de bom A gente trabalhou muito duro nessa loja e agora ela tá com uma novidade a mais, além, claro, do layout Que ele tá funcionando em celular, em tablet, em computador A loja também agora tem um monte de coisa em pronta entrega Então tem chaveirinhos, porta coisas, coisas pra maquiagem artística, caixinhas lindas pra lente Um monte de lentes novas em pronta entrega, apliques, maquiagem, coisas pra unhas Até aquele fiozinho, né? Aquele fiozinho de ouro que eu ensinei a colocar esses dias Cara, tem muita coisa, e muita coisa em ponta de estoque Porque eram as coisas de quando eu fazia feira, e agora eu parei de fazer feira Então eu coloquei lá em tudo, ponta de estoque, tem produtos a partir de R$1,99 Gente, R$1,99, o que é R$1,99? Não é mais nem o ônibus, né? Então corre lá, porque os produtos acabando, acabou Eu não vou comprar mais produtos, porque o foco da loja não é esse Então tem muita coisa pra presente Coisas fofinhas, pra quem curte anime, pra quem curte gatinhos, pandas Tem coisas infantis, óculos Gente, sério mesmo, tem de tudo na loja Então se você ainda não conhece a minha loja, eu quero muito que você vá lá conhecer E só pra quem tá vendo este vídeo aqui Sim, eu esperei pra falar, só agora Porque é só pra quem viu até aqui Vai ganhar um super desconto Usando o código que eu vou deixar Aqui Sim, com esse código você vai ter 15% De desconto Mas esse código vale somente Pelos próximos 10 dias Só 10 dias, gente Só 10 dias Depois de 10 dias, acabou a mamata Não tem mais 15% de desconto em produto de R$1,99 Porque, né? Então corre na loja TudoParaMakiagem.com.br Se você não conhece, vai conhecer E se você já conhece, vai ver de novo Porque tá tudo novo, tudo diferente Tem uma sessãozinha só de coisas em pronta entrega Então dá pra você vasculhar o site E achar um monte de coisas legais Espero que vocês amem tanto quanto eu estou amando a loja nova Inclusive, obrigada Douglas Vou deixar o contato dele aqui Que é quem fez na minha loja Ele manda muito bem Eu tenho certeza Que se você quer ter uma loja Fala com ele que ele vai fazer valer a pena Ok? Então tá bom, gente Por hoje é só Beijo Tchau